Primeiro João, a vida eterna espera os que creem. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Primeiro de João 5, 13. Que maravilha! Nós temos a vida eterna. Que grande notícia! Nós estávamos condenados, agora somos agraciados ou fomos agraciados com a vida eterna em Cristo Jesus. Consideremos. O Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é para nós que temos crido nele o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se o Senhor Jesus é o nosso caminho, caminho para o céu, por que então preferir os atalhos? Se Jesus é a verdade, por que preferir a mentira? Se Jesus é a vida, por que preferir a morte? Muito bem. Se o Evangelho de João apresenta-nos o Senhor Jesus como nosso Salvador, as cartas escritas pelo mesmo apóstolo apresenta-nos o Senhor Jesus como doador da vida eterna. Diz a palavra, crendo nele, temos a vida eterna. Veja 1 João 5, 13. Já o livro do Apocalipse, escrito também pelo apóstolo João, diz onde nós passaremos a nossa eternidade, no céu com o nosso Salvador. Muito interessante essa sequência. No Evangelho, o apóstolo João mostra-nos claramente que crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Nas cartas, ele escreveu mostrando que crendo no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. E por fim, no livro do Apocalipse, o apóstolo mostra aos que creem, os que têm crido em Jesus e que por crerem nele, recebem a vida eterna. Onde passarão a vida eterna? No céu. Aleluia! Deus seja louvado! Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Campinas, São Paulo. do Jardim Licínia 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 Obrigado.